Uma bebê de 9 meses, identificada como Rebeca Lys, morreu depois de se engasgar com leite materno em Vilhena, Cone Sul do Estado. Segundo a direção da unidade de pronto atendimento, a UPA, foi a própria mãe quem levou a menina para receber o atendimento médico. De acordo com o diretor da unidade de saúde, Adriano Risse, a criança se engasgou com leite materno e a mãe levou a bebê para a unidade, praticamente já em óbito. Foi muito triste ver a mãe chorando em prantos. O pessoal fez o que pôde, mas já era tarde. Toda a equipe da UPA ficou emocionada, destacou o diretor. O corpo de Rebeca foi sepultado no cemitério Cristo Rei em Vilhena. No Facebook, a mãe de Rebeca fez um post para homenageá-la. Você se foi e levou metade de mim. Eu vou te amar para o resto da vida, filha. Escreveu. Amigos também se solidarizaram com a mãe através das redes sociais.